Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui trazer pra vocês essa delícia. Eu amo esse rolinho de canela. Aqui é conhecido como cinnamon roll e é simplesmente delicioso pra tomar café. Eu já passei essa receita aqui no canal, só que essa receita de hoje é uma receita mais, vamos dizer, fit, mais saudável. Troquei a farinha, mudei um pouco os ingredientes pra ter essa outra opção aqui no canal também. Eu espero muito que vocês gostem, ficou delicioso. Não deixou nada a desejar pro outro. Então os dois são super gostosos. Vai ficar agora você que vai escolher qual que você vai querer fazer. Ou faz, cada vez faz um. E o melhor de tudo é que esse cinnamon roll é muito rápido de fazer. Dá pra você começar a preparar um pouco antes do café e ele já vai ficar pronto. Vamos dizer aí, em uma hora ele tá pronto. Vale a pena você fazer hoje mesmo aí na sua casa pra experimentar. Você vai começar derretendo a manteiga. Eu coloquei duas colheres de sopa. Você coloca rapidinho no micro-ondas e deixa ela derretidinha ali esperando. Depois disso você vai amornar um pouquinho o leite. Eu usei 360 ml de leite desnatado. Você deixa ele morninho, nem muito quente e nem frio. Naquela temperatura ideal que o fermento gosta. Pra você ter certeza dessa temperatura, você tem que colocar o dedo dentro do leite e ficar esperando. Se você conseguir ficar ali dentro tranquilamente, tá no ponto certo. Como eu optei por uma receita mais saudável, mais fit, eu troquei o açúcar pelo açúcar de coco. Então a gente vai usar 4 colheres de açúcar de coco. Pro fermento trabalhar bem legal, o sal e o açúcar são muito importantes. Então aqui a gente vai usar uma colher de chá de sal. Eu optei por usar o sal rosa, que é o que eu uso aqui em casa. E agora então você vai usar o fermento. Aqui eu encontro só o fermento biológico seco e eu também acho ele super prático de usar. Então nessa receita eu usei 2 colheres de sopa de fermento seco. Ou um pacotinho daquele, acho que são 14 gramas, que a gente compra já um pacotinho separado. Numa vasilha você vai misturar o leite, o açúcar, a manteiga e o sal. Mexe bem com uma colher e polvilha por cima o fermento. E deixa ele agir aí por uns 10, 15 minutos. Até ele ficar com essa aparência assim meio acolchoada. Passado esse tempinho, você vai acrescentar agora a farinha. Eu usei 4 xícaras de farinha de trigo integral. Só que com a farinha o melhor mesmo é você ir colocando aos poucos. Porque por incrível que pareça, cada farinha, marca de farinha, vai variar muito na textura da sua massa. Então é sempre bom ir acrescentando aos poucos e você vai sentindo se precisa colocar um pouco mais ou um pouco menos. Você vai colocando um pouco de cada e vai misturando a massa com uma colher, que pode ser uma colher de pau. Mistura bem até ela começar a formar essa bola que fica fácil de sair da vasilha. Você polvilha a superfície que você vai usar pra abrir a massa. Dá mais uma misturada ali com as mãos na massa. Não é uma massa que precisa ser sovada, como eu já mostrei no pãozinho de leite. Quando você sentir que você aperta a massa e ela dá aquela voltada, que ela tá bem macia, tá no ponto. Você deixa ela ali quietinha. Enquanto isso, você vai preparar o recheio. Uma dica que eu sempre dou pro seu pão ficar macio, o truque da massa não é desgrudar das mãos. Porque a mão, sempre que tiver massa, ela vai grudar. A massa vai grudar. O ideal é você lavar bem a mão, tirar toda a sujeira da massa da sua mão. E aí sim, você volta e mexe a massa. Ela não vai tá grudando tanto na sua mão. Aí sim, aí tá no ponto. Num potinho, você vai colocar 12 colheres de sopa de açúcar de coco. E vai colocar uma colher de sopa de canela em pó. Mexe bem, mistura bem, 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 bem misturadinho e reserva. E vai derreter uma colher de sopa de manteiga. De uma a uma colher e meia de sopa de manteiga. Terminando o seu recheio, prepara de novo a superfície. Vê se não tá faltando farinha. Pega o rolo de macarrão e vamos abrir essa massa. Eu costumo dividir em duas pra não ficar um rolo muito comprido e difícil de trabalhar. Abre bem a massa. Ela não precisa ficar tão fina. Aliás, se ela ficar um pouquinho mais grossinha, fica mais gostoso. Então você abre num retângulo. Aí você vem e pincela essa manteiga derretida. Lembrando que você tem que deixar reservado pra outra metade da massa. Não precisa chegar tanto nas pontas, porque a gente não vai passar o recheio nas pontas. Isso eu mostrei já no outro cinamon. E vem polvilhando metade também dessa mistura do açúcar de coco com a canela. Deixa bem assim cheinho, recheadinho. E começa a enrolar. Enrola que nem um rocambole. E na hora que for chegar no final, você passa um pouquinho da manteiga ali pra ficar como uma cola. Apalpa bem, fecha bem, arruma direitinho sua massa e vai cortando mais ou menos dois em dois dedos, assim. Coloca numa assadeira untada e cobre com um guardanapo de pano. Você pode deixar descansando num lugar bem quentinho da casa pra essa massa crescer. Ou você pode ligar o forno numa temperatura bem, bem baixinha. A temperatura mais baixa que o seu forno tiver. Deixa o pãozinho lá dentro pra ele crescer. Quando o pãozinho tiver bem crescido, você só liga de novo o forno a 180 graus Celsius. Ou pra quem mora aqui, 350 graus Fahrenheit. Não esquece de tirar o guardanapo de pano. Então você vai ficar observando. Uma média de 20 minutos, mais ou menos. Seu pão já vai tá mais douradinho. E aí já tá pronto pra servir. Delicioso. Você pode congelar depois que estiver pronto. Mas eu tenho certeza que não vai dar tempo. Porque ele é muito gostoso pra tomar no café da tarde, pra tomar no café da manhã. Eu sou suspeita, gente. Sou suspeita de falar porque eu adoro. Aqui em casa todo mundo adora esse pãozinho. E de verdade ninguém percebeu que eu mudei a receita. Então ele fica igualzinho mesmo o outro. Só que com essa versão mais saudável. Se você gostou, não deixa de compartilhar nossas redes sociais. E de curtir esse vídeo pra mim. Porque ajuda muito na divulgação. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Beijo enorme no coração de cada um. E fiquem com Deus. Tchau.